Porque eu vou falar também de uma outra coisa que é muito importante, o exercício físico, gente. O exercício físico, a gente bate, bate, bate aqui todos os dias, que ele ajuda em diversas áreas, né, da nossa vida. E a Maristela tá aqui pra falar exatamente disso, que Maristela, e os exercícios você já viu algum aluno seu, alguma aluna sua que tinha depressão ou que era muito estressada, que tava, não tava legal a cabeça e com o exercício ajudou a esparercer? Sim, Mira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Com certeza, a atividade física, durante o desenvolver a atividade física, a gente libera hormônios que trazem o bem-estar, que trazem um alívio e que com isso vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, se sinta até alívio de dores, né? Quando a gente faz atividade física de 20 a 40 minutos, não é uma atividade de alta intensidade, uma atividade de baixa intensidade, a gente vai liberar o hormônio da alegria, que é a endorfina, depois a serotonina, a dopamina, e aí com isso a pessoa vai ter uma melhor qualidade no sono e ela vai começar a perceber que aos poucos, junto com o tratamento, né? Que a gente fala assim, não é só atividade física, junto com o tratamento, uma pessoa que já está depressiva, a gente vai ter grandes resultados. Isso não tem idade, né, Maristela? Não, não tem idade. A gente vê crianças com depressão, né? A depressão quanto pra cuidar, tudo bem. A gente vê crianças com depressão, então eu falo sempre assim, que o exercício físico sempre vai trazer benefícios, independente da época ou da condição que a pessoa está naquele momento. Lógico, uma pessoa depressiva, ela vai ser mais resistente, ela muitas das vezes vai estar desanimada, vai querer ficar deitada no quarto escuro, então a gente tem que tentar levar ela pra uma área legal, pra uma área, uma coisa, uma atividade que ela goste. Pode não ser, ah, eu não gosto de caminhar, não gosto de correr, não gosto de pedalar, mas eu gosto de passear com o meu cachorrinho. Então, o passear com o cachorrinho já vai fazer a diferença na vida dela, né? Ah, eu... Que a queira quer não, tira ela daquela situação de dentro de casa, né? Daquela zona de depressão, né? Vai vir passear com o cachorrinho, faz amizade com alguém, faz amizade com outra dona de outro cachorrinho, né? E aí o negócio vai andando. Vai andando e vai evoluindo. Então, assim, botar o corpo em movimento, não deixem, assim, eu acho que as pessoas que estão com pessoas com depressão e que começam a perceber isso, é trazer essa pessoa pra fora de casa e fazer com que ela se movimente, que seja subir uma escada, que seja caminhar com o cachorro, que seja passear... Sair daquela condição. Sair daquela condição. Ir no shopping, pular com o filho na cama elástica, sabe? Qualquer coisa, tirar o corpo do estado parado. E depois vem os exercícios físicos. Hoje você consegue, Maristela, mostrar pra gente alguma coisa, assim? Consigo. É fácil o que todo mundo de casa pode fazer, né? Independente de dores e de tudo mais. Lógico, gente, aqui são só dicas. O certo é você procurar um profissional caso você tenha, né, algum problema de saúde. Mas se você não tiver, pode fazer. E tá direcionando, né? Então, por exemplo, assim, o mais fácil que eu falo é a caminhada. É o sair, é o passear, é 20 minutinhos, de 20 a 40 minutos. Você levando a tua frequência cardíaca a 120 a 140 batimentos por minuto, que não é nada em excesso. Ainda mais uma pessoa que está parada, com crise de depressão, vai chegar nesse batimento. Então, a gente pode fazer em casa movimentos... Eu vou passar cinco exercícios. Isso. Tá? Boa. Cinco exercícios que a gente vai fazer ou com um degrauzinho em casa ou no plano reto, que aí você vai marcar um minutinho no relógio, cinco vezes. Vai fazer uma série. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro vezes essa série. E aí você vai começar a liberar a endorfina, a dopamina e vai vir a alegria, vai melhorar aquele estado de corpo ruim, corpo doído, vai dormir melhor. E se você fizer isso duas vezes na semana, você já vai ter resultado. E, gente, eu vou falar pra vocês. Às vezes você pensa, ah, imagina, ela tá falando isso, mas não vai me ajudar. Depois que você começar a fazer, você vai sentir no seu corpo e você vai falar, não, é verdade, ela tinha razão. Lógico, sem começar ou a primeira vez, você não vai sentir isso. Mas se você fizer disso uma disciplina, uma rotina, você vai conseguir. Consegui. Então, bora, Maristela? Cinco exercícios. Posso afastar aqui? Pode, à vontade. Passeis aí pra você. Cinco exercícios. O primeiro, chuta a perna. Todo mundo consegue, ó. Chuta, troca. Chuta, troca. Esse é o um, ó. Nós vamos fazer isso durante um minuto. Terminou esse um minutinho, eu vou mudar o exercício, ó. Três, dois, um, mudei. Lado. Um minutinho. Então, chutei primeiro. Depois eu vou fazer lateral. Tá? Lateral, um minutinho. Terminou? Ó, joelho. Joelho lá no peito. Mais um minutinho. Joelho no peito. Vai contando no relógio. Vai contando. E pode ser nesse ritmo que você tá fazendo, Maristela? Tem que ser super rápido. Não. O ritmo que a pessoa conseguir. Porque cada um tem um condicionamento. Cada um vai ter... A sua frequência vai subir de acordo com o condicionamento de cada um. Então, no seu ritmo. Cada um vai sentir. Não tem que sentir o coração na boca. Eu só vou sentir minha frequência elevar, mas eu vou conseguir fazendo normalmente. Então, um minutinho chutando. Um minutinho. Relembrando. Um chutando. Um lateral. Aí você bota uma música que você goste. Um minutinho erguendo. Agora, bem facinho, hein? Ó, um minutinho correndo. Ah, eu não consigo. Tenho problema no joelho. Marchou. Conseguiu? Um pouquinho mais? Ergue o joelho. Não conseguiu? Marchou. Um minutinho. E um minutinho, ó. De lado. De lado. E chuta. E chuta. A gente olhando parece que... Nossa, mas o que a Marisela tá falando, né? Seu exercício são bobinhos. Mas, gente, você compara fazer isso aqui com você ficar sentada no sofá. Simples. E eu não coloquei braço. Eu não mexi cabeça. Ah, tá fácil. Pra mim é muito fácil chutar. Mas eu tô lá com depressão e não consigo fazer nada. Eu consigo chutar e erguer o braço. Então, você pode chutar e erguer o braço. Eu consigo chutar e abrir a perna e colocar minha mão pra frente. Então, você pode colocar a mão na frente. Então, cinco exercícios, um minuto cada, quatro vezes. Tá. Você vai fazer a diferença na sua vida? Não, 20 minutos, né? 20 minutos. 20 minutinhos. E é o que a gente fala. Tá. No mínimo, 20 minutos de exercício pra gente começar a liberar os hormônios do brazeiro. Aí, quanto mais fácil vai ficando, você vai aumentando até você ter vontade de entrar numa academia ou de contratar um personal. De contratar uma pessoa pra direcionar, porque o personal vai te ajudar muito. O professor na academia vai te ajudar muito. Ai, mas eu não gosto de academia. Eu gosto de nadar. Ai, mas eu não gosto de nadar. Tem que descobrir, não é? Tem que descobrir. É uma coisa que te traga prazer. Tá. Daqui a pouco mais cinco, então? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então, tá bom. Já volto aqui. O que está na mira da Maristela Borges é o exercício físico que ela tá passando pra gente hoje. Se você perdeu, você vai lá no teladois.com.br. O programa fica na íntegra, fica tudo bonitinho lá pra você encontrar. Já passamos alguns exercícios, né, Maristela? Que todo mundo pode fazer simples e que vai mexer o corpíteo. Vai mexer. Tudo isso que você... Vai aumentar a frequência, vai trazer o bem-estar e não precisa ser... Pode ser, tem que começar dentro de casa e aos pouquinhos e saindo pra fora. Muito bem. Quem precisa de acompanhamento, quem não sabe o que fazer direitinho, aí é legal procurar a ajuda de um profissional, né? Sim, sim. Mas esses daqui não precisa. Faz dentro de casa bonitinho que tá bom demais. Eu falo que sempre o profissional vai te direcionar exatamente o que você busca, o que você procura, né? Então a gente vai buscar o melhor exercício. Às vezes a pessoa tem algum problema de dores, então a gente vai buscar alternativas pra que a gente trabalhe sem dor. Mas a caminhada já... O sair do sedentarismo já vai te trazer um bem-estar. Pode crer nisso. Muito bem. Ela passou cinco exercícios, depois a gente pode rever e agora tem mais alguns, é isso? Então, então juntando o estresse, né, depressão, então eu acho que da mesma forma que as pessoas ficam apáticas e sem vontade de fazer, também tem os momentos que dá aquela batedeira, né, aquela angústia, aquilo sobe, né? Então assim, eu vou passar alguns exercícios de relaxamento, tá? Pra na hora que a pessoa sentir um desespero, sentir uma vontade louca de fazer qualquer coisa, vamos respirar, respira, solta o ar. Minha amiga Marcia, como é que ela fala? Ela fala... Inspira a rosa e assopra a Bela. É bem por aí. Então assim, da mesma forma que a gente tem que buscar o exercício pra trazer essa melhor qualidade de vida, na hora de uma euforia, vamos buscar alguns movimentos pra gente acalmar e tentar voltar o coração a bater naqueles 80, 90 por hora, porque às vezes numa angústia, num desespero do momento, a frequência vai subir e vai chegar a mais de 140. Como que a gente começa? Respirando? Respirando. Primeiro respira pelo nariz, solta o ar pela boca, eleva os braços, respira, alonga. E desceu, umas cinco vezes cada movimento, vai respirar, alonga, relaxa o pescoço, sempre respirando. Devagarzinho. Devagar, sente o ar entrar pelos pulmões e solta, troca o lado. Eu falo que sempre quando a gente tá tenso ou buscando um relaxamento, melhorar o estresse, seja ele no trabalho, seja ele por qualquer outra coisa, fecha os olhos, sabe? Eu sempre falo pros meus alunos, pensa numa luz que te traga energia, uma luz violeta, uma luz amarela, uma coisa que, sabe? Eu falo muito amarelo, que te dê energia, o céu azul, que te dê energia entrando por você, cobrindo todo o seu corpo, sabe? Tirando... Pra mudar a vibe, né? Pra mudar a vibe. Quando você tá ruim, puxa essa energia pra você, na hora que você solta o ar, leva tudo de ruim embora. Então, querendo ou não, essas coisas, a gente vai trabalhando e vai melhorando. Alongamento, posterior, é coisa simples, sabe? Do dia a dia, deitada no cama... Deveria fazer até todo dia, na hora que acorda e tudo mais, é respeitar o seu tempo. Isso, alongar os braços, mão lá na direção do joelho, ó, nada que ninguém consiga, não consiga fazer em casa. Quero muito que depois você vá lá na tela 2 e reveja os primeiros exercícios que ela fez, tá? Porque são muito importantes, daí você consegue ver o que você tá precisando. Se é agitar um pouquinho pra sair da cama ou se é acalmar o estresse, né? Relaxar os ombros, sabe? As maiores tensões, as pessoas depositam na parte cervical, parte de ombro. Então, relaxa, movimentos de rotação pra frente e pra trás. Obrigada. Eu quero te agradecer, porque, olha, tem muita coisa legal. Essa mulher aqui, ela é demais, você pode também entrar em contato com ela, se você preferir, mas comece pelo que ela tá fazendo, que com certeza você vai ver o resultado, Vai ter. Ótimo.